O Saber Direito desta semana é sobre as normas jurídicas no direito desportivo. Apresenta direito desportivo, noções introdutórias, lei Pelé, aspectos gerais, justiça desportiva, noções gerais, estatuto do torcedor e direito desportivo internacional. O professor é Gustavo Lopes de Souza. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Gustavo Lopes de Souza e hoje vamos para mais uma aula de Direito Esportivo. Mais uma viagem sobre normas do direito esportivo. E o tema de hoje é o Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor, que é uma norma um tanto quanto desconhecida por aqueles que apreciam as modalidades esportivas, mas que talvez de todas essas aulas, vocês que já nos acompanharam em outras aulas, possivelmente teremos hoje, nesta aula, aquela disciplina de maior aplicabilidade, tanto para você, operador do direito, quanto para você, que muito embora não seja da área, acompanhe, aprecie ou esteja envolvido como torcedor aí no fenômeno justo esportivo. E para essa aula de hoje, trataremos deste Estatuto do Torcedor, que foi criado lá em 2003, numa espécie de trinômio. Ele foi criado com três objetivos principais. O primeiro objetivo foi conceder direitos a um consumidor específico, ou seja, o consumidor de eventos esportivos. O segundo objetivo foi trazer, de certa forma, mais transparência e profissionalismo para os eventos esportivos. E, finalmente, auxiliar no combate à violência. Aliás, diga-se de passagem, essa alteração, ou este terceiro membro do tripé, que é combater a violência, ele surgiu em 2010, como alteração no Estatuto do Torcedor. E essa alteração trouxe a esta carta legislativa a possibilidade, o alcance, de buscar o combate à violência. Vale dizer que o Brasil, junto com a Argentina, é o país que mais mata em razão de eventos esportivos no mundo. Então, o Brasil e a Argentina disputam aí, anualmente, quem terá o maior número de mortes no estádio de futebol, o que é extremamente lamentável e triste, já que o esporte, com funções tão relevantes de inclusão social, de busca do lazer, de saúde e entretenimento, acaba tendo um objetivo não-quisto, ou seja, mortes, violência e outros danos. É lamentável que a violência, numa atividade esportiva, possa causar mortes e lesões. É lamentável que o esporte, que deve ser utilizado e que tem uma função de inclusão social, de saúde, de entretenimento, acabe tendo como resultado não-quisto a violência. E justamente por isso, nessa alteração, nessa reforma de 2010, o Estatuto do Torcedor trouxe a possibilidade de ser utilizado no combate à violência. É óbvio que uma norma que combate algo tão difícil quanto a violência, que se fosse fácil acabar com a violência, que é esse fenômeno urbano, moderno, já teríamos acabado. Então, é óbvio que a norma dificilmente acabará com a violência, mas se trata de importante ferramenta instrumental no combate desse mal, que é a violência no estádio de futebol. E é importante dizer, nesse momento, que o Estatuto do Torcedor é uma lei, uma norma admirada no mundo inteiro, porque ela realmente, ela confere ao torcedor, ela eleva ao torcedor a figura, a característica, a personagem principal do evento como consumidor. Nesse esteio, eu já vou chamar uma pergunta de um aluno, para ela servir para a gente de ponto de partida, para a gente tocar a nossa aula. Portanto, vamos ver o que tem para a gente aqui de pergunta. Gostaria de saber quem pode ser considerado torcedor. Maravilha! Torcedor, nos termos do artigo 2º do Estatuto do Torcedor, é toda e qualquer pessoa que aprecie ou acompanhe qualquer entidade ou agremiação esportiva de qualquer modalidade esportiva. Logo, torcedor, o conceito de torcedor é extremamente amplo. Podemos dizer, inclusive, que o conceito de torcedor é muito semelhante, ou se aproxima muito, para não dizer que se enquadra, a um direito difuso. Por que um direito difuso? Eu tenho uma imensidão de torcedores que são, em alguns momentos, indissociáveis, indivisíveis, e que se você atende o direito de um, você acaba atendendo o direito de todos os demais. Por exemplo, determinada equipe foi desclassificada de uma competição de maneira ilegal. O Ministério Público pode, por meio de uma ação judicial, por meio de uma ação civil pública, plantear a reinclusão dessa equipe na competição. E aí ele vai atender o direito difuso de toda a imensidão de torcedores. Portanto, Eduardo, torcedor é toda e qualquer pessoa que acompanhe atividade esportiva. Não seria exagero dizer que todo brasileiro é consumidor de eventos esportivos, porque eu não conheço um brasileiro que não aprecie em algum momento da vida algum tipo de modalidade esportiva, ainda que seja só de 4 em 4 anos em Copa do Mundo ou de 4 em 4 anos em Jogos Olímpicos. Mas o fato é que todo brasileiro, em algum momento, incentiva algum tipo de competição e algum tipo de agremiação, ainda que seja tão somente na Copa do Mundo. Como bem destacava Nelson Rodrigues, na Copa do Mundo a seleção é a pátria de chuteiras. E o sentimento de nacionalismo brasileiro talvez não encontre maior ato de exteriorização do que durante o período de Copa do Mundo. É o momento em que o brasileiro não tem vergonha das suas cores, em que ele coloca a bandeira na janela e que todos vão ali num só coração, como diz a música. Portanto, não seria exagero afirmar que todo brasileiro é torcedor e, portanto, todo brasileiro tem o seu direito abraçado, encampado pelo Estatuto do Torcedor. Esse conceito é bem importante, porque antes do Estatuto do Torcedor, nos termos da Lei Pelé, num artigo que foi revogado, só era considerado torcedor aquele cidadão que comprava o ingresso para ir no jogo. Então, o torcedor era quem comprava o ingresso. O conceito se ampliou porque, em vários momentos, o consumidor do evento esportivo não precisa comprar ingresso. Tem aquele que assiste pela TV. Aí você vai me dizer assim, poxa, mas pela TV é de graça. Não, não é. Não é de graça, não é gratuito. Porque quando você assiste uma TV aberta, você é bombardeado com publicidade. Você, audiência, torcedor, é vendido, entre aspas, como possível adquirente daquela marca ou daquele produto veiculado na TV durante a partida. Você pode ter uma TV paga, um pay-per-view, aquelas partidas que você paga para assistir. Ou seja, de forma, ainda que indireta, todo mundo que acompanha adquire este produto que é o evento esportivo. E não só aquele cidadão que vai no jogo, numa partida ou em uma competição. Uma vez definido quem é torcedor, é importante que a gente defina quem é fornecedor. Pois então, o fornecedor, nos termos do Estatuto do Torcedor, lá do artigo 3º, é a entidade organizadora do evento e também o clube mandante. Entidade organizadora do evento é aquela federação ou confederação que realiza a competição. E o clube mandante é aquele clube que recebe o seu adversário. Como que se define quem recebe o adversário? É o regulamento da competição. Então, por exemplo, se eu tenho um campeonato brasileiro de futebol, a entidade organizadora é a CBF e o clube mandante é aquele que recebe em sua casa o adversário. Se eu tenho o campeonato goiano de futebol, o clube mandante é aquele que recebe o adversário em sua casa e a entidade organizadora é a Federação Goiana de Futebol. Enfim, é muito importante que a gente defina com muita clareza o fornecedor do evento esportivo, uma vez que ele será, em eventual demanda judicial, o requerido naquela ação. Então, é muito importante identificar quem, nos termos do Estatuto do Torcedor, será o responsável civil por eventuais danos ocorridos ao torcedor, ou durante o evento esportivo, ou em razão dele. Lembrando que, conforme a pergunta que a gente respondeu, a pergunta do estudante, o consumidor do evento esportivo, ou seja, o torcedor, tem uma noção, um conceito extremamente amplo. Ou seja, não é tão somente aquela pessoa que vai ao estádio. É toda pessoa que acompanha ou aprecie um evento esportivo. E essas definições estão lá no artigo 2º e lá no artigo 3º do Estatuto do Torcedor. É importante ressaltar também que a intenção do Estatuto do Torcedor, definitivamente, não foi restringir direitos ao consumidor do evento esportivo. Muito antes, pelo contrário, foi ampliar. Pois bem, nessa linha, eu aplico o Estatuto do Torcedor para o consumidor específico de evento esportivo e, de maneira subsidiária, naquilo que não conflitar e naquilo que não houver previsão no Estatuto do Torcedor, eu aplico o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Um sistema aí de comunicação de fontes mesmo. Portanto, o torcedor, o consumidor do evento esportivo, pode e deve lançar mão destes dois dispositivos. Do Estatuto do Torcedor, que traz os seus direitos específicos e do Código de Defesa do Consumidor, que não só pode, como deve, ser utilizado de maneira subsidiária, como deve ser utilizado de forma a complementar os direitos previstos ali no Estatuto do Torcedor. Nessa linha, o Estado do Torcedor, ele começa a trazer uma série de direitos para o torcedor. E diz o seguinte, lá no artigo 14, a responsabilidade do fornecedor, ou seja, clube mandante, uma entidade organizadora, ela se dá de maneira objetiva. O que isso quer dizer? Ela se dá de forma independente da culpa do fornecedor. Gustavo, como assim? Vamos lá. Na responsabilidade civil, nós temos como elementos o ato ilícito, o nexo de causalidade, a culpa e o dano. No momento em que a responsabilidade é objetiva, eu não preciso da culpa. Basta o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade. Portanto, os fornecedores, clube mandante, entidade organizadora, respondem pelos danos materiais e ou morais que o torcedor sofrer, independentemente da comprovação de culpa. Basta comprovar o dano e o nexo de causalidade deste dano com o ato ilícito. Então, nós temos o artigo 14 do Estatuto do Torcedor, a responsabilidade por eventuais danos que o torcedor venha a sofrer, ou no evento ou em razão dele, se dará de maneira objetiva, sem que surja a necessidade de comprovar o dano. Além do artigo 14, que trata a coisa da responsabilidade objetiva, o artigo 37, inciso 1 e 2, trabalha com a gente a responsabilização dos dirigentes esportivos. Então, nesse caso, há a previsão, inclusive, de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, os dirigentes responderão por danos que o clube causar como fornecedor do evento, os dirigentes da entidade organizadora, que os danos que a entidade causar como organizadora do evento, os dirigentes responderão também independentemente de culpa e de maneira solidária. Aí tem a previsão da desconsideração da personalidade jurídica, que, sem sombra de dúvidas, é um grande ganho para o torcedor, uma vez que se ele não conseguir buscar patrimônio para garantir a sua indenização, se ele não conseguir buscar esse patrimônio do clube, da entidade, ele pode buscar o patrimônio dos dirigentes, que não são raras, às vezes, que esses dirigentes possuem patrimônio que possam responder por eventuais dívidas e condenações judiciais. Além disso, o artigo 37 ao 41G, e aí, quando a gente fala em 41G, é porque houve essa reforma, em 2010, que vem incluindo no combate à violência alguns tipos penais do torcedor. A partir do artigo 41, 41A, 41B, 41C, até o 41G, temos uma série de tipos penais, ou seja, há previsão de crimes a serem cometidos pelo torcedor. Eu gostaria de destacar, neste caso, a previsão legal do crime cometido por aquele torcedor que compra ingresso para vender mais caro, é o cambismo. O crime de cambismo, quer dizer, o cambista, nos termos de estado do torcedor, comete crime. Além do cambista, também é considerado crime invadir local de evento esportivo. Então, se por ventura houver a invasão de uma praça de evento esportivo por um torcedor, ele também comete um crime, ali, nos termos do estatuto do torcedor. É bem interessante a gente ficar atento que o estatuto, quando ele nasce em 2003, ele surge com o condão de assegurar direitos ao torcedor e de conferir transparência na organização de competições. E, quando vem 2010, há uma pequena nuance, uma pequena alteração nessa vocação do estatuto do torcedor para que ele passe, também, a punir aqueles maus torcedores, que são aqueles torcedores que incitam violência e causam violência. Essa mesma alteração incluiu o artigo 2º A, que passa a definir torcida organizada. O que vem a ser torcida organizada. Torcida organizada definida lá no artigo 2º A, corresponde a qualquer grupo de pessoas, formalmente estabelecidas ou não, ou seja, independe de registro cartorial. Então, se um grupo de pessoas se junta, de maneira mais ou menos organizada, para torcer para uma equipe, ela é considerada torcida organizada. Então, a torcida organizada passa a existir, de fato, ou de direito, e essa torcida organizada responde, objetivamente, também pelos danos que os seus torcedores causarem. Foi uma forma que o legislador encontrou de punir esta congregação de torcedores, especialmente aquelas congregações de torcedores que são utilizadas para práticas de violência. É muito importante, nesse ponto, destacar que as torcidas organizadas não são as culpadas pela violência nos estágios de futebol. As torcidas organizadas, muitas delas, muito pelo contrário, embelezam o estádio de futebol. Temos que separar os maus torcedores dos bons torcedores, as torcidas organizadas ruins das torcidas organizadas boas. Não podemos colocar todos no mesmo balaio. E a intenção do Estado do Torcedor foi justamente trazer uma punição, uma penalização para aquela torcida que age para o mal, para a má torcida organizada. Ainda no que diz respeito à história da violência, quando a gente fala em torcida organizada, que é tido por muitos como uma culpada pela violência, a gente fala também da questão das bebidas alcoólicas, que para muitos também foi vista como vilã nos estágios de futebol. E a bebida alcoólica, especialmente a cerveja, que seguramente é a bebida alcoólica mais popular no Brasil, a cerveja, ela não, definitivamente, a cerveja não é responsável pela violência. Proibiu-se a cerveja, as bebidas alcoólicas dos estágios de futebol do Brasil, no período pré-Copa do Mundo, as estatísticas mostram que a violência não caiu, e durante a Copa do Mundo, com a vida de bebidas alcoólicas, percebeu-se que não tivemos atos de violência pelo consumo de bebidas alcoólicas, e aí, gradativamente, a bebida alcoólica tem retornado aos estágios de futebol. É importante dizer que o fenômeno da violência nos estágios de futebol é um tanto quanto complexo. E, diante desta complexidade, desta grande complexidade, a gente precisa atuar de maneira bastante incisiva no combate à violência, inclusive utilizando de outras ferramentas. Aproveito esse momento, vamos chamar uma pergunta de um estudante para a gente tocar o rumo. O Estatuto do Torcedor tem sido cumprido? Legal, Luciano. Olha, aqui no Brasil, a gente tem muito aquela história da lei que pega e da lei que não pega. É muito difícil, às vezes, diante do conjunto normativo que a gente tem, a gente conseguir pegar uma norma e aplicá-la na sua integridade 100%. Infelizmente, é muito difícil. O Estatuto do Torcedor traz alguns dispositivos, algumas disposições, que, para muitos, são até um tanto quanto utópicas. Então, uma resposta muito de bate-pronto, vamos desenvolver, é não. O Estatuto do Torcedor não tem sido cumprido na sua plenitude. Acredito que não por falta de interesse ou vontade, talvez pela dificuldade de se cumprir alguns dos seus requisitos. É importante também, mais do que termos o Estatuto do Torcedor que estabeleça regras de comportamento ou obrigações para o fornecedor do evento esportivo, é muito importante, ou seria muito importante, que a gente tivesse também, além disso tudo, que a gente pudesse ter uma real conscientização dos clubes de futebol ou de outras modalidades, no sentido de entender que o consumidor do evento esportivo é o seu grande patrimônio, que o torcedor é o seu grande patrimônio. E como patrimônio que é, que esses torcedores sejam respeitados e que tenham seus direitos garantidos, seu conforto entregue, não porque uma lei obriga que assim seja, mas porque com a melhor oferta de produtos de qualidade para os seus consumidores, você terá mais torcedores e com isso arrecadará mais, seja por meio do pay-per-view, seja por meio de público no estádio, seja por meio de audiência, seja por meio da venda de produtos. A gente vê que na Europa, a gente vai nas lojas dos grandes clubes europeus, a todo tipo de produto nas lojas dos clubes europeus, todo tipo de produto que você imaginar, os clubes europeus têm ali com tamanha, quantidade e qualidade. Isso agrada ao torcedor. Lá na Europa e nos Estados Unidos também é muito comum a prática que eles chamam de match day, dia do jogo. É como se o torcedor se visse ali envolvido num dia especial, que ele vai logo pela manhã para o estádio de futebol e logo pela manhã no estádio de futebol ele leva os seus filhos, os seus pais, a sua esposa, os seus amigos e passa realmente um dia no jogo. Então ele chega lá de manhã, tem um parquinho para as crianças, tem uma lanchonete do clube, onde vende produtos com a marca do clube, aí depois ele almoça num restaurante do clube com visão panorâmica para o estádio, aí logo depois tem lá um local onde ele tira foto e eles incluem lá o atleta preferido do clube na fotografia, ele passa por uma lojinha, e aí o jogo é só a cereja do bolo. O jogo chega no final como o mais importante. E lá na Europa, especialmente nos grandes centros, não há uma lei que traga direitos para o torcedor, até porque essa lei não precisa, porque há realmente essa preocupação dos clubes em fidelizar o seu torcedor. Isso tem começado no Brasil, alguns clubes já têm implementado, temos os programas sócio-torcedor, que são muito bons e têm evoluído bastante, mas ainda, infelizmente, estamos um pouco longe do ideal. Mas essa ideia do match day é uma ideia um tanto quanto importante, interessante, útil e, de certa forma, estimulada lá pelo estado do torcedor. O estado do torcedor, ele traz, quando ele fala dos direitos do torcedor, ele estabelece alguns direitos bem interessantes. Então, ele vira e fala assim, olha, todo evento esportivo tem que ter, obrigatoriamente, todo evento esportivo tem que ter um ouvidor. Quem é o ouvidor? O ouvidor é uma figura independente, autônoma, que pode ser remunerado, independente, autônoma, que eu digo, no que diz respeito à entidade de administração do desporto, que ele recebe as informações do torcedor consumidor, repassa ao fornecedor e depois responde. É uma espécie de quase um saque, um serviço de atendimento ao consumidor, mas é um ouvidor. Ele tem ali a função, ele deveria ter a função de receber essas informações. E aí, ainda na pergunta do nosso colega estudante, a gente percebe que, infelizmente, a maioria das competições não tem essa ouvidoria tão divulgada como o estado do torcedor se estabelece, deveria ser. Infelizmente, ainda não temos. Creio que, no futuro próximo, isso ainda vai pegar, porque é importante ouvir o torcedor. É muito importante entregar um produto de qualidade para esse torcedor. Porque o torcedor, além da paixão, ele também quer ter bons serviços. Além da figura do ouvidor, estabeleceu o status do torcedor, e aí isso é muito interessante, porque acabou interferindo até na tabela do futebol, estabelece que toda competição, aliás, todo clube tem direito a ter uma competição que dure, pelo menos, a grande parte do calendário. E que ele saiba, de antemão, quais adversários ele irá enfrentar. Essa competição é nada mais, nada menos do que o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que começou em 2003, coincidentemente, o ano de promulgação do Estatuto do Torcedor. Então, gente, o que a gente pode perceber é que alguns dispositivos do Estatuto do Torcedor acabaram, de certa forma, por ter efeitos imediatos, realmente, na confecção, inclusive, de tabela e regulamento de competição. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ele acaba sendo, a grosso modo, uma maneira de você cumprir o que estabelece o Estatuto do Torcedor, no que diz respeito à necessidade de existir uma competição que dure o ano inteiro e que os adversários sejam previamente conhecidos. Quando a gente tinha o Campeonato de Pontos Corridos, por volta de outubro, acabava a primeira fase, e outubro, novembro e dezembro era mata-mata. Aí você tinha um cem número de clubes que já não tinha mais calendário para disputar, competição para disputar. Então, o Campeonato de Pontos Corridos é uma maneira de manter os clubes em atividade ali pelo ano inteiro. Outro critério interessante que o Estatuto do Torcedor estabeleceu foi a obrigação de haver acesso e decesso, quer dizer, clubes subindo de divisão e clubes descendo de divisão, sempre que a competição tiver mais de uma divisão. E que estes critérios de acesso e de excesso sejam critérios objetivos e desportivos. Então, acabou indicação, acabou classificação de clube que tem mais torcida. Parece brincadeira, mas nos anos 70 tivemos um campeonato em que as chaves, nas chaves classificariam-se. Era um campeonato dividido em grupos, era, se não me engano, 94 clubes. E nas chaves classificaria os quatro primeiros e mais o clube com maior média de público daquele grupo. Então, teve o caso de clubes estarem lá, ser o pior da chave, mas passar para outra fase porque tinha uma boa média de público. Isso não é índice técnico. Então, os critérios para indicação de clubes para competições passaram a ser, obrigatoriamente, por disposição legal, estritamente em critérios de ordem técnica, de ordem desportiva. Acabaram-se as indicações, acabaram-se, é um termo que eu já mencionei que eu não gosto, entre aspas, as viradas de mesa. Isso agora passa a não existir mais no futebol brasileiro por uma disposição do estatuto do torcedor. Além desses direitos que envolvem competição, o torcedor tem direito da divulgação prévia do calendário e transporte de qualidade, alimentação de qualidade e segurança nos estádios. Essa segurança que deve ser organizada por meio de um plano de ação desenvolvido entre o clube mandante, a entidade organizadora e o poder público. O estatuto do torcedor, ele não esquece, ou não deixa a gente esquecer, que o poder público também tem a sua parcela de participação no que diz respeito aos atos de violência ou ao conforto do estádio. Não porque aquilo seja um evento público, porque o evento é privado, mas partidos do princípio que é um evento que traz uma aglomeração de pessoas, e aí o poder público, de certa forma, precisa auxiliar as entidades privadas em organização de trânsito e até em força policial. Há alguns países, como os Estados Unidos, em que dentro dos estádios só tem segurança privada, não tem polícia, policiamento público em estádio, nos Estados Unidos de futebol, de futebol americano, de basquete, então lá é só força de segurança privada. Já que a gente está falando dos Estados Unidos, é muito legal dizer também que lá nos Estados Unidos nós temos venda de bebida alcoólica de maneira tranquila e vou usar o termo indiscriminada, não que se venda à vontade, mas sem nenhum tipo de limitação. Essa história da bebida alcoólica é interessante, porque o estado do torcedor lá no artigo 22, que é utilizado para fundamentar a proibição, não proíbe a bebida alcoólica, ela só menciona a proibição de ingressar no estado de futebol e nos locais de evento esportivo portando essas substâncias, mas não obstante isso, decidiram, acharam melhor proibir utilizando realmente a bebida alcoólica como um grande vilão, o que não é. E aí, gradativamente, pós-copo do mundo, a bebida alcoólica começa a voltar para o estado de futebol e alguns estados têm, lá nos termos do artigo 24 da Constituição, por ser competência concorrente, têm começado a legislar e regulamentar o estado do torcedor. Minas Gerais, por exemplo, você pode consumir bebida alcoólica no estado de futebol, menos na arquibancada, ou seja, só nos anéis exteriores, você pode consumir bebida alcoólica ali, até o início do segundo tempo. Depois do início do segundo tempo, você não pode consumir mais em lugar nenhum. Há estudos que apontam que a venda de bebida alcoólica no estado de futebol não causa violência, não é um vetor de violência. Muito pelo contrário, a não venda que poderia ser. Sobre o fundamento de que as pessoas acabariam se embriagando do lado de fora, demorando muito para entrar no estado de futebol, e que isso, de certa forma, criaria um tumulto, uma aglomeração de pessoas para entrar no estado de futebol. E o que dificultaria? Por quê? O estado do torcedor estabelece que todo ingresso tem que ser numerado, todo ingresso tem que constar uma pólice de seguro, ou seja, quando você, torcedor, vai a um estádio de futebol, você está segurado durante aquele evento, e as catracas eletrônicas têm que contar que entrou um por um, um por um. Então, se as pessoas estão do lado de fora bebendo e resolvem entrar para a partida, faltando cinco minutos, dois minutos, três minutos para ela começar, necessariamente a gente vai ter tumulto na entrada, porque a entrada tem que ser organizada. E isso, sem sombra de dúvidas, tem o condão de dificultar a aplicação do estado do torcedor e, ao mesmo tempo, causar violência. Tudo isso soma-se ao fato do risco que se tem do torcedor estar fora do estado de futebol consumindo bebida alcoólica. Porque o torcedor que está do lado de fora consumindo bebida alcoólica, ele está mais suscetível, mais exposto, tanto às violências urbanas, quanto a se encontrar com uma torcida adversária e, dali de uma briga, gerar um fato violento, não quisto, e que, se ele estivesse dentro do estádio tomando a sua cerveja tranquilamente, no espaço reservado da sua torcida, ele não teria esse tipo de violação do seu direito. O estado do torcedor estabelece e determina ainda que todo local de evento esportivo tem que ter um centro de atendimento ao torcedor, ou um serviço de atendimento ao torcedor, para receber informações e resolver todo e qualquer problema que aquele torcedor venha a ter naquele local de evento esportivo. Então, perdi o ingresso, fui furtado, fui roubado, fui maltratado, fui agredido, o torcedor teria esse local para se dirigir, para reclamar e, ali, ter o seu problema sanado, o seu problema resolvido, ali, de maneira imediata ou o mais rápido possível. Percebam que o estado do torcedor, ele realmente, ele tem um condão de apontar de maneira bastante precisa todos aqueles direitos que o torcedor tem que ter. E vamos mais longe. Há uma preocupação bastante grande no sentido de se obrigar os clubes a colocar câmeras fiscalizando a entrada e a saída dos torcedores e, também, para que a cada 10 mil torcedores tenham uma ambulância, dois enfermeiros e um médico presentes no estádio de futebol para o caso de algum problema generalizado ali, ou de violência, ou de tragédia mesmo. Tivemos um caso, um jogo de quartas de final de Libertadores, um jogo em São Paulo, em que um torcedor, a grade caiu, alguns torcedores caíram e o torcedor se feriu. Em 2003, no jogo em que o clube se consagrou campeão brasileiro, temos fatos, também, de pessoas que teriam caído lá, do Mineirão. Na época, ainda tinha o Fosso, né? Depois da Copa do Mundo, o Fosso foi retirado, mas, na época, ainda tinha o Fosso. Temos a final do Campeonato Brasileiro de 92, que foi um clássico carioca. No qual, quase que ao vivo, praticamente ao vivo, o Anel Superior do Maracanã rompeu e alguns torcedores caíram lá de cima. Uma cena extremamente triste e lamentável, mas que, infelizmente, quando há aglomeração de pessoas, esse tipo de coisa está suscetível a acontecer. Pensando nesse ressarcimento de danos, o artigo 39B do Estatuto Torcedor, e a gente falava de torcida organizada, né? Ele deixa bem claro que a torcida organizada, ele responde de maneira civil, de forma objetiva e solidária pelos danos dos seus associados, não só no local do evento, mas nas imediações e trajetos também. A gente tem, quando há clássicos, os grandes clássicos paulistas, carioca, o mineiro, a gente tem aquelas situações das torcidas organizadas que depredam ônibus, ou que se encontram com torcidas adversárias e depredam carros ou outros bens. É, a torcida organizada que fizer isso, ela, a torcida, responde também de maneira objetiva e solidária por esse dano. Isso está lá no artigo 39B, que foi incluído por meio dessa reforma que eu comentei com vocês. Vamos ouvir mais uma perguntinha aqui, para a gente passar para diante. Eu gostaria de saber como o Estatuto do Torcedor pode contribuir para o combate à violência nos estádios. É, a violência nos estádios de futebol é um problema, é quase que uma epidemia, que ocorre em vários países pelo mundo afora. Alguns países tiveram bastante sucesso no combate. A Espanha conseguiu contornar muito bem, Portugal conseguiu contornar muito bem, os Estados Unidos nem se fala. No Brasil, a gente ainda engatinha. Esse torcedor pode ser utilizado sim. Como? Ora, quanto maior o respeito que eu tiver com o torcedor, então, quanto mais respeito eu conferir ao torcedor, maior a satisfação dele e menor o risco dele causar atos de violência. Imagine só você em um restaurante ou no cinema, onde há até pouca aglomeração de pessoas. Imagina você em um desses locais, e aí em um desses locais você sofre um ato de desrespeito de um empregado desse local. Você tende a não voltar, você muitas vezes responde com agressividade, você grita. Agora, imagine isso multiplicado por 50, 60 mil. 50, 60 mil pessoas que foram maltratadas, destratadas, desde a hora de comprar o ingresso. O Estado do torcedor estabelece que todo torcedor tem direito a que a venda de ingressos ocorra em pelo menos cinco postos de venda espalhados pela cidade. Por quê? Para evitar as filas e para viabilizar uma compra rápida, para tentar matar o sofrimento do torcedor ali, já na compra do ingresso. Aí, depois que você vai ao estádio, você não tem local para estacionar. Quando tem que estacionar, estaciona longe e fica com o seu veículo suscetível a ação de criminosos. Quando você chega no estádio para entrar, aquele acesso tem que ser organizado, inteligente e controlado, ele se dá de maneira turbulenta e tumultuada. Então, quando você chega dentro do estádio, você já passou pelo estresse da compra do ingresso, depois o estresse de entrar no estádio. Aí, você tem o ingresso, o torcedor estabelece que no ingresso tem que ter o nome da sua cadeira e que você tem o direito de sentar no lugar que está constando o ingresso. Aí, se você sentar lá, tem um outro torcedor lá. Aí, se você vai pedir educadamente para ele sair, ele te agride. Ou seja, o torcedor, ele acaba sendo, muitas vezes, extremamente maltratado nessa relação de consumo. E esse maltrato da relação de consumo acaba, de certa forma, de maneira levemente natural, trazendo para ele uma situação de violência. Uma situação em que ele exterioriza a sua insatisfação com violência. A Copa do Mundo trouxe para a gente um novo paradigma no que diz respeito a arenas esportivas. Temos estádios, agora, de muita qualidade. E é interessante que a gente observa que no pós-Copa do Mundo a violência no estádio de futebol não acabou, mas diminuiu. Porque o torcedor se sente bem no estádio confortável. Existe um estudo norte-americano que se chama Teoria das Janelas Partidas ou Teoria das Janelas Quebradas. Segundo esse estudo, esse estudo foi, inclusive, utilizado em Nova York, na época da Tolerância Zero, no combate à violência. Segundo esse estudo, quanto mais deteriorado está um local, mais suscetível a atos de violência e vandalismo aquele local estará. Em que consistiu esse estudo? Nesse estudo, dois sociólogos colocaram um veículo no bairro rico e no bairro pobre de Nova York. E deixaram esse veículo lá intacto. E perceberam como o veículo estava intacto? Ninguém mexeu nele. Depois eles voltaram e quebraram o vidro do veículo no bairro rico. Em poucas horas o veículo estava depenado. O mesmo no bairro pobre. Em poucas horas o veículo estava depenado. Enfim, onde eles querem chegar? Se eu estou num local que não tem lixo no chão, eu me sinto constrangido a jogar lixo no chão. Se eu vou num local que me é aprazível, que eu me sinto com conforto, que é limpo, se eu vou num banheiro de qualidade, a minha tendência a responder aquilo com vandalismo ou violência é muito menor. Lá no projeto Tolerança Zero em Nova York, eles começaram limpando e reformando estações de metrô. E à medida que as estações do metrô foram ficando mais modernas e mais bonitas mesmo, e mais confortáveis, à medida que isso foi acontecendo, a violência foi reduzindo, a violência foi diminuindo. Então, a gente tem aí em mãos algumas ferramentas previstas no Estatuto Torcedor e também algumas ferramentas de estudo que podem nos auxiliar sim. Se o Estatuto Torcedor for respeitado, o torcedor for mais respeitado, tiver seus direitos mais respeitados, passar a frequentar arenas de maior qualidade, sem sombra de dúvidas, a violência vai cair. É o que ocorre nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, se tem escada rolante dentro do estádio de futebol. Então, você sobe às vezes para um outro andar do estádio de futebol com uma escada rolante. Isso é o quê? Qualidade. Você tem empresas renomadas de fast food dentro do local do evento esportivo. Você pode consumir o que você quiser que estiver ali dentro com cartão de crédito. Percebem a diferença no tratamento? Quanto melhor o tratamento, menor a violência e menor a tendência a se cometer atos de violência. Bom, dando sequência, esse tema da violência é extremamente importante, extremamente relevante. A gente tem, temos meios de buscar o combate à violência e devemos buscar esse combate à violência. Eu costumo dizer que temos seis fatores principais de causa de violência no estádio de futebol. O primeiro é a emoção, mas não tem como tirar a emoção do esporte. O segundo é a descarga de frustrações. O cidadão, ele chega no estádio de futebol, às vezes, teve uma semana difícil, brigou com o chefe, está com um problema em casa e ali ele quer extravasar a frustração. A falta de infraestrutura adequada e a falta de respeito aos torcedores, como eu comentei. A ausência de medidas pedagógicas e educacionais. Infelizmente, no Brasil, não se investe em medidas pedagógicas e educacionais. Uma grande sensação de impunidade, isso é interessante. O estatuto do torcedor estabelece. É crime? Se o cidadão está cometendo um crime, o que tem que fazer com ele? Predem flagrante. Todo o estádio de futebol, nos termos do estatuto do torcedor, tem que ter um juizado especial. Cível, para resolver os problemas de direito e interesse do torcedor. E criminal, para naquele momento, já lavrar o TCC, que é o termo circunstanciado de ocorrência, perdão, TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, e ele já fazer a transação penal. Então, se tem um torcedor no estádio de futebol incitando a violência, o que tem que acontecer? Imediatamente, e está lá no estado do torcedor, ele tem que ser retirado do estádio de futebol, ser conduzido ao juizado e não assistir mais aquela partida. Isso vai ter um caráter pedagógico e vai acabar com a sensação de impunidade. Porque todos aqueles torcedores que estarão ali em volta dele vão pensar, opa, o torcedor que estava aqui foi retirado, eu não quero ser retirado, eu não quero ir para a delegacia, eu não quero ir para o juizado especial criminal. E junto com a sensação de impunidade, tem essa ausência ou demora de medidas punitivas. Quanto mais se demora a punir o cidadão que comete violência no estádio de futebol, maior a chance de ocorrer uma incidência de crime ou de violência nos estádios de futebol. Eu sou um grande defensor da aplicação de medidas pedagógicas. Eu penso que o torcedor precisa ser formado como criança. Vamos lá, vamos tentar buscar essas soluções e aí pegando o gancho na pergunta do nosso colega estudante, o que o Estatuto do Torcedor pode ajudar e o que a gente pode fazer para combater a violência? Bom, é importante que se incentive pesquisas sobre o tema. Eu citei aqui uma das teorias, a teoria das janelas partidas, das janelas quebradas, que poderiam ser aplicadas no Brasil. Investimento em treinamento e equipamento de formação de polícia especializada e preventiva. Na Espanha, existe uma polícia especializada em grandes eventos. Então, o policial espanhol, a equipe espanhola de policiais que vai para o jogo de futebol, não é a mesma equipe que está nas ruas todos os dias. É a equipe especializada naquele tipo de evento. Há estudos que apontam que a falta de preparo dos policiais, e não que os policiais sejam preparados para serem policiais, a falta de treinamento deles para lidar com aquele tipo de evento pode ser um fator deflagrador da violência. Porque o policial que passa toda semana correndo atrás da prevenção de crimes cometidos por bandidos, quando ele está dentro do estádio de futebol, ali você inverte a presunção. Ele não está lidando com bandidos, ele está lidando com torcedores, que eventualmente algum ali pode causar violência. Então, um trato desse tratamento auxilia no combate à violência. Lá na Inglaterra, a gente teve uma grande tragédia, que foram 94 mortos, e nessa tragédia lá na Inglaterra, 23 anos depois, concluiu-se que o despreparo da polícia, repito, não o despreparo da polícia no que diz respeito à sua atuação policial, mas para lidar com aquele tipo de evento, o despreparo da polícia acabou contribuindo com um índice elevado de mortos. Essa tragédia foi conhecida como tragédia de Hillsborough, uma partida válida, salvo engano, pelas semifinais da Copa da Inglaterra. Foram 94 mortos, os policiais que não estavam preparados para aquele tipo de tumulto, a hora que os torcedores começaram a pressionar os alambrados, os policiais seguraram os alambrados e não deixaram os torcedores caírem no gramado, para proteger o gramado. E aí, muitos torcedores morreram esmagados e pisoteados. Caso os policiais tivessem liberado os alambrados, os torcedores teriam se dispersado pelo gramado e muitas, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Mas, naquele momento, ainda não se sabia, ainda não se tinha noção do quão é importante um preparo, a gente está falando de anos 80, 1989, ainda não se tinha noção da necessidade do melhor preparo para esses torcedores, para os assistentes policiais desses torcedores. Então, é bastante importante a gente pensar numa preparação mais direcionada para os nossos policiais. Uma outra medida bem interessante seria o investimento. Isso é uma questão que até que suplanta o futebol ou o esporte em programas sociais que gerem emprego e diminuam as desigualdades sociais. Infelizmente, a desigualdade social gera frustração. O estado do torcedor, aí vem um ponto crucial. A criação de leis e normas que estabeleçam uma infraestrutura adequada e que direitos do torcedor consumidor no estado de futebol. Aí entra o estado do torcedor. Se o torcedor, se ele for cumprido ao pezinho da letra, todos os itens, o torcedor vai ser muito bem tratado no estado de futebol. E, sendo muito bem tratado no estado de futebol, ele não cometerá violência. Temos casos aqui no Brasil de jogos pela Série B, que é um grande campeonato, salvo engano, em Natal, em que um torcedor arrancou um vaso sanitário do banheiro e arremessou no outro torcedor lá embaixo. Tem uma série de problemas aí. Como o cara consegue entrar no banheiro e arrancar o vaso? Não deve ser fácil. Então, o vaso deve estar mais ou menos solto. Segundo, não havia ninguém, um segurança policial, que foi o cara conseguir entrar no banheiro, tirar o vaso sanitário, sair do banheiro, andar até aquela parte externa do estádio e jogá-la de cima? Enfim, são pontos e coisas que devemos observar e essa fiscalização tem que acontecer e punir os maus torcedores. E punir, repito, de maneira exemplar. Eu sou muito fã de uma medida pedagógica bastante interessante, que seria a implantação de caráter pedagógico nas escolas. Eu me lembro, quando eu era estudante, e isso perdura até os dias de hoje, que os alunos, jovens, crianças, adolescentes, eram proibidos, proibidos, de ir com camisas de futebol para a escola. Então, eu mesmo já cansei de, eu ia de, às vezes, meu time ganhava, eu colocava a camisa e ponho o uniforme por cima. Porque aí eu ia com a camisa, chegava lá com o uniforme por cima e na hora de bora eu tirava para voltar com a camisa do meu clube para casa. Porque era proibido. Ora, todos eles são torcedores. Para que tapar o sol com o peneiro? Vamos fazer diferente? Um time ganhou, outro time perdeu? Ou, vamos promover um dia por semana? Ou por mês? Vem todos na camisa do time. Você torce para que time? Tal, tal, tal. Vem todos na camisa do time. E ali os professores fazem uma interferência didático-pedagógica de forma a mostrar ali para aqueles jovens que, apesar das camisas de cores diferentes, eles são amigos, eles estão juntos a semana inteira e com roupas iguais, que é o uniforme da escola. Essa é uma medida muito, 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 muito importante. É uma medida muito, muito, muito relevante. Porque a gente prepara os torcedores para o futuro. O Brasil, que recebe prêmios pelo mundo afora, pelas suas campanhas de combate ao HIV, também poderia pensar formas de estimular campanhas de combate à violência no estado de futebol. formando torcedores, conscientizando torcedores, provando para estes torcedores que o estádio de futebol é local de alegria. O estádio de futebol está ali para difundir alegria e não para casos de extrema violência e não para que a violência tome conta do evento esportivo. Gustavo, o estado de torcedor é aplicável a quê? É só o futebol? Não, não é só o futebol. Ah, não, não. A quem eu aplico? O estado de torcedor é aplicado a toda e qualquer modalidade profissional. Então, se a competição é profissional, se a competição é profissional, eu aplico o estado de torcedor. Então, tem um caso muito interessante na Fórmula 1. Eu não me lembro exatamente o ano, parece que foi 2009, em Interlagos. Aquela história do jogo de equipe na Fórmula 1, né? Tínhamos dois pilotos, um com chance de ser campeão, o outro não. Esse, para ser campeão de forma indiscutível, tinha que chegar em primeiro. Se ele chegasse em segundo e o adversário dele chegasse perto, o adversário dele seria campeão. E aí, passou-se a semana naquela discussão. Poxa, será que o companheiro dele de equipe vai abrir para ele passar no final, para ele ser campeão e tudo mais? E aí, o promotor de justiça disse assim, olha, ele pode até, caso seja declarado campeão, caso, ele precise disso para ser campeão, na hipótese do colega dele de disputar, abrir para ele passar, eu desço e prendo os dois. Por quê? Porque nos termos do Estatuto Torcedor, manipulação de resultado é crime. Eu só posso entender como, eu só posso entender como resultado aceito no esporte, aquele resultado desportivo, que foi conquistado ali dentro. Se um piloto abriu para o outro passar, houve uma manipulação, não ganhou o que estava melhor, ganhou aquele que teve a permissão de passar. Aí você vai me dizer assim, mas eles são da mesma equipe, mas calma, mundial de Fórmula 1 é mundial de pilotos, mundial de construtores é mundial que tem também, mas o foco é piloto, a equipe quer ser campeã com o seu piloto. Para ela, o que é mais importante, ter o seu piloto campeão ou ter a sua equipe campeã? É o piloto campeão, é o melhor piloto da temporada. Então, sem dúvida, a gente teria uma situação de manipulação de resultado. Manipulação de resultado, aliás, que tem sido combatida de maneira voraz e tem que ser mesmo, por causa dos jogos, das apostas. A questão é, quando alguém paga para o atleta fazer alguma coisa para ganhar a aposta, então eu pago para o time perder para eu ganhar a aposta. Isso é crime no Brasil, como em outros países do mundo também, é algo que tem sido extremamente perseguido e combatido pelas autoridades e no Brasil é um crime previsto lá no Estatuto do Torcedor. Portanto, gente, a gente vai caminhando para o finalzinho. Quando você for demandar com base no Estatuto do Torcedor, você tem que primeiro observar se aquela competição é profissional, ela sendo profissional, você vai indicar como requeridos o equipe mandante e a entidade organizadora. Gustavo, eu posso indicar o poder público? Olha, até pode, só que o poder público entra não nos termos do Estatuto do Torcedor, mas nos termos lá do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, que estabelece que o poder público, a administração pública é responsável de maneira objetiva pelos danos que ela causar a terceiros ou os seus prestadores. Então, você até pode incluir. É uma opção plausível e juridicamente possível. Mas, não com base no Estatuto do Torcedor. Você até pode apontar, olha, o plano de ação não foi feito, o contingente policial não estava adequado, mas, tecnicamente, pensando numa relação com o sumeirista, a inclusão ali deveria ser do clube mandante e da entidade que administra aquele evento esportivo, a federação que organiza aquele evento esportivo. Respeitar os direitos do torcedor é valorizar o evento. E aí, como a responsabilidade é objetiva, basta para você comprovar o dano, o descumprimento do estatuto, que é o ato ilícito, ou o descumprimento de algum dos direitos, que é um ato ilícito, e o nexo de causalidade entre os dois. Feita essa prova, a demanda está pronta e com uma grande chance de sucesso. fiquem atentos. torcedor. Quando você for comprar o seu ingresso, os ingressos têm que ser vendidos em cinco locais diferentes e é direito do torcedor que a venda seja feita de maneira organizada e numerada. Está legal? Então, fiquem muito atentos. Eu tenho certeza que nessa aula de hoje vocês obtiveram muitas informações e muitos conhecimentos sobre o estatuto do torcedor, sobre o seu direito de torcedor e também sobre o combate à violência no estado de futebol, que é essa ocorrência lamentável, extremamente lamentável que a gente tem aqui no nosso país, que a gente tem aqui no seio da nossa sociedade. Não se esqueçam que em eventual demanda envolvendo o torcedor, você pode aplicar também o Código de Defesa do Consumidor de maneira subsidiária. Ou seja, aquilo que eu não consegui aplicar ao estatuto do torcedor, eu subsidiariamente aplico o CDC. Mas, primeiro, foco na lex especialis, foco na lei especial. Antes de encerrar, eu queria citar um... Tem uma frase de um treinador inglês que ele fala uma coisa muito interessante e aí mexe com paixões. Eu falava sobre emoção, é Bill Shankly, ele dizia assim, algumas pessoas acreditam que futebol é questão de vida ou morte. E eu fico muito decepcionado com essa atitude, porque eu posso assegurar que futebol é muito, muito, mas muito mais importante do que isso. Então, as paixões do futebol, elas estão aí, elas estão envolvidas, mas elas não podem ser grandes o suficiente para criar inimizade e para criar violência. E o estatuto do torcedor está aqui para garantir que você, torcedor, seja respeitado, para mostrar para os clubes e organizadores de eventos que o evento tem que ser bem organizado e para que, caso você sofra um dano no estádio ou nas imediações em razão do desculpimento do estatuto do torcedor, você tem o direito, sim, de ser indenizado. Então, muito obrigado por esse bate-papo sobre o estatuto do torcedor. É um tema de extrema paixão, talvez o tema mais apaixonante, ao meu ver, no que diz respeito ao direito desportivo. Poderia falar horas e horas e horas sobre o tema, sobre legislação extravagante e de outros países, mas o estado do torcedor, eu penso que foi exposto de uma maneira relevante, leve e que você, tanto o torcedor leigo quanto o jurista, poderá aplicar. Então, foco na violência, foco no estado do torcedor, terminando a nossa penúltima aula dessa nossa maratona, espero vocês na aula número 5, onde trataremos do direito internacional. Lá a gente vai entender um pouquinho de comitê o direito internacional, de FIFA, como é que funciona, como é que se relacionam. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, não percam a próxima aula, a aula 5. Até logo e um grande abraço. Tchau, tchau. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL